e meus queridos amigos como é que vão lançamento agora aí de mais um pet o maravilhoso pet o option file que eu fiz para vocês e para me divertir muito também foi muito divertido fazer a pesquisa desses times mas o pet é sobre os os times dos anos 90 tá então eu peguei todos os campeões das principais ligas do mundo e aí você tem a liga italiana liga espanhola liga francesa liga inglesa liga alemã liga brasileira liga argentina champions league uef europa league é copa libertadores e copa dos campeões das copas era um torneio que não existe mais na década de 90 era muito forte reunia os times que foram campeões das copas nacionais então assim cara são 134 times é time demais né foi bacana demais fazer esse trabalho e espero que vocês gostem tá alguns uniformes podem não tá de acordo com a temporada exata tá porque não tive tempo de fazer tudo e não encontrei tudo pela internet mas quem tiver acesso a esses a esses uniformes aí quiser melhorar o pet vou continuar fazendo atualizações nele beleza então valeu curta aí o restante dos times vamos lá galera para apresentação dos times agora tá eu vou dar uma passada geral e alguns times eu vou fazer nos comentários vamos ver se vocês curtem aí esse estilo de vídeo bom começo aqui começa com a premier league é os campeões aí ano a ano você pode ver o arsenal é o início da década dominada pelo Arsenal pelo leeds né e aí entre o período real da premier league né antes era tinha outra nomenclatura inclusive aí aí começa a grande era de alex ser alex ferguson é o manchete e o nato começa a dominar randy que já começa a jogar ali ó aqui ó o senhor time aqui já começou a 19 anos novinho né tinha Paul Scullers também com 18 anos David Beckham com 17 anos então foi essa geração e vitoriosa esse foi o primeiro título deles aí tá vai lá continua aqui com Eric Cantona detonando tudo né 93 94 uma temporada maravilhosa o Blackburn dá uma quebrada com a lancheira que era um fazedor de gols assim especialista na finalizar de fazer gols a passar a bola driblar nada negócio era botar a bola para dentro finalizador assim muito bom mesmo e aí vem mais do Manchester o Arsenal consegue também quebrar aí a sequência de títulos do do Manchester United né com Dennis Berkham jogando fino da bola né nessa temporada foi quando ele chegou para a Copa de 98 voando assim tipo era para ser era não foi uma das estrelas da Copa né para ganhar a sorte do Brasil ele não não foi feliz no jogo contra o Brasil ou mal aquele jogo e o Brasil passou para final contra a França e finalizando a década ainda o Manchester essa vez mais forte ainda com os caras mais experientes né aquela formação clássica de 98 99 um Roy Keane Paul Scullers David Beckham tem Ryan Giggs possivelmente um dos melhores meio-campos da década de 90 aí tá repete a dose 99 e 2000 e aí entra alguns times ingleses depois eu coloquei aqui na sequência que não foram campeões ou que tiveram campeões da Copa da Copa da Inglaterra ou que tiveram algum destaque no período primeiro esse jogador de Tottenham aí Paul Gasconi e Gary Linek dispensa comentários né Gasconi nessa época jogava muita bola muita bola mas sempre problemático dois Liverpool em sequência aqui o 93 94 91 92 bons times também mas não conseguiram grandes grandes feitos mas para o torcedor do Liverpool aí deu uma poder brincar um pouco também né né com esse pet o Tottenham de Ted Schering aí Yuri Klinsmann é espetacular né sou Campbell antes de ir para o Arsenal onde ele ficou famoso também já já bateu sua bolinha lá né derrubava muita gente o paredão sou Campbell o Aston Villa 95 96 o Newcastle encantava muita gente jogava futebol futebol ofensivo né com David Gino jogando bastante outro Newcastle aí com ataque que eu gosto muito né que é o Asprila e o Alan Shearer e o Thomas são um trio de ataque que é isso cara muito bom mesmo muita qualidade e para finalizar os times ingleses é os outros times ingleses o Chelsea 98 99 de Zola Laudro e Toriflow aquele Toriflow da Noruega muito bom centroavante é que era comparado ao Ronaldo da Noruega obviamente muito inferior mas era um ótimo centroavante seguindo agora vem a Bundesliga tá Bundesliga você pode vai perceber que ela ao longo da década de 90 ela foi eu tive muitos vestidores diferentes é o Kaiser lá né o Stuttgart o Werder Bremen o Bayern o Borussia e aí no final o Bayern voltou a dominar e começou a dominar de novo o cenário do futebol o alemão então tem times bacanas aqui que nunca tinha visto né eu nunca tinha visto nenhum perto esses times né do Stuttgart do Kazian Latam eu fiz todos esses aí é para quem curte a Bundesliga vai ser uma maravilha aí com esse desviciar com esses dois times tá vamos lá vamos seguindo bom aí entra agora a copa dos campeões das copas né era era um campeonato é continental na verdade né e esse campeonato era disputado entre os campeões das copas de cada país então aí era mais uma taça aí que deixou de existir que eu acho que era bem divertido depois foi no final da década foi ganhando uns contornos diferentes então entrava o campeão e o vice e aí começou a dar um time mais é mais alternativos digamos assim né mas era uma copa muito boa e aí tá o Manchester 90 91 o Werder Bremen né que tinha no início da década tinha um ótimo time o Parma começando aí sua jornada de de vitórias da sua vitoriosa década de 90 né já tinha ali olha o nosso ataque legal com as brilha e Thomas Brolin que antes da conclusão jogava muita bola muito bom mesmo sueco é o Arsenal venceu uma usar a goza surpresa aí da da galera com Cafu jogando ali na lateral direita jogou uma temporada lá e foi campeão e o PSG de raí né o super PSG de raí e esse aí tinha raí de orca F então bacana também esse time para jogar né tinha o anel caindo é menino ali ó era da reserva e aí o Barcelona de Ronaldo o grande título de Ronaldo pelo Barcelona foi esse aí Ronaldo e Figo né Ronaldo Figo e Giovanni Luiz Henrique então assim meio para frente maravilhoso muito bom mesmo estou de convidar nesse time ainda mas tava começando a ter problemas ali com o técnico e impedindo para para entrar mais vezes é o Chelsea mais uma vez aqui e a Lazio a Super Lazio uma da Super Lazio um título maravilhoso com Marcelo Salas e Christian Vieira no meio-campo dispensa comentários Mancini, Nedved e Stankovic cara isso é maravilhoso é muito boa essa Lazio aí no final da década de 90 isso porque na zaga tinha o Nesta e o Mihailovic né só isso na zaga assim Mihailovic batia tinha uma falta cara chutava bem demais pegar bem demais na bola era muito bom esse time bom aí entra agora é alguns outros times que também não foram de grandes grandes expressões mas eu coloquei aqui três times franceses né interessantes com o Mônaco noventa e noventa e noventa e dois que ele tava um ano antes dele estourar com o Barcelona aí ser campeão do mundo pelo Brasil o Bordeaux de Zidane não era um grande time mas por ter Zidane tem Zidane tem que tá aí né Zidane foi um dos melhores jogadores da década de 90 então ele tinha que tá aí a Zidane e Lizarra Azul são os mais conhecidos desse time aí o Dugarry também foi para a Copa 98 pela França o PSV tinha um Luke Niles que era um atacante ótimo inclusive Ronaldo recentemente disse que foi um dos melhores parceiros dele nesse quando ele jogou lá na Holanda né durante a carreira dele inclusive e tinha o Jepstam também zagueiraço monstro na zaga e o Mônaco que tinha ali 3G Henry e que pega no ataque tá muita velocidade e o 3G cabeceador finalizador jogador muito técnico também dentro da área então eram esses times aí que eu coloquei e aí vamos descendo aqui tem uma e tem uma surpresa aqui na Itália aqui o Dinamo Kiev eu coloquei também tá para quem curte aí chevichenko menino ainda mas já jogando muita bola na temporada no 98 e 99 ele e o rebróvel ali na frente fizeram uma ótima ótima dupla de ataque Oi e aí vamos a La Liga La Liga super Barcelona quatro títulos seguidos não deu nem chance ao Real Madrid era um super time com Michael Laudrup e Stoichkov na frente e Ronald Koeman lá atrás Zubizarreira era um bom goleiro também Guardiola aqui ó ainda menino 20 anos ainda começando mas depois vai ter a carreira mais longa aí muito por muito vitoriosa né e não entre 94 encerra o ciclo do Barcelona com Romário Stoichkov e Laudrup é um ataque absurdo esse time aqui também muito bom de jogar e o Real Madrid consegue sua vitória quando ele contrata ninguém mais ninguém menos que o próprio Laudrup que tava lá no Barcelona teve que sair de lá ele teve que tirar o Real Madrid ele teve que tirar o lado de lá para conseguir ser campeão senão não dava que o Nino Marques era muito bom muita bola e o Atlético de Madrid com uma grande surpresa né com Simeone no meio-campo dominando as ações no meio-campo mas era um time sem muito existência mas muito aguerrido e conseguiu esse título depois volta o Real Madrid aí já com Sidoffi Raul ainda muito garoto e Midyaitović jogando uma bola retada foi o primeiro ano também de Roberto Carlos na Espanha né e dois títulos do Barcelona depois de sequência na fase de Rivaldo no Barcelona né Rivaldo Luiz Henrique primeiro ano com Figo o segundo ano também tinha Figo ainda Figo Clavé e Rivaldo ó que maravilha isso Guardiola só enfiando bola para esses cara muito bom muito bom time mesmo e fechou com o Deportivo lá com a aurora de Djalminha Flávio Conceição Mauro Silva e Roy Mackay também que pouca gente fala mas fazia gol para caramba esse holandês velho bom demais muito bacana e aí vamos aos campeões da do campeonato francês que também era um campeonato de muita disputa e muito variado início da década olímpia de Marseille era o melhor time com Papin Abedi Pelé Stoicowicz né Moser Nazar grande é uma curiosidade 92 93 o campeonato foi o Olímpico de Marseille foi campeão mas não tive não teve seu título reconhecido por conta do problema no esquema de apostas tá E aí vem PSG o de Rai Uea e Ginola baita time Valdo também no meio-campo excelente o goleiro Lamar aí vem alguns times mais alternativos que foram campeões que foram campeões como o Nantes de Maquilelei Carembê o Alcicé né de Stefano Guivarte um ótimo atacante também o Mônaco de Kipeba e Thien Ria Ria ainda bem garotinho aqui Thien Ria Ria acho que aqui ele devia ter uns 19 anos é isso mesmo 19 anos muito novinho né o Lens uma campeão também em 97 98 foi uma surpresa tinha poucas caras conhecidas o Bordeaux de Wilthor que era um ponta muito agressivo muito rápido muito bom gostava muito do Wilthor jogava na ponta jogava de segundo atacante hoje também é muito bom jogar com ele e o Mônaco 99 2000 de Galhardo e trezeguê além do Juli que foi depois jogar com o Ronaldinho ser campeão no Barcelona tá seguindo agora agora os campeões da UEFA Europa League vamos lá é time demais vamos lá aí o Inter 90 91 de matar os Klisban e Bremen o Inter dos Alemães né o Ajax começando a sua sequência de títulos internacionais de grandes aparições com Bergkamp ainda no time né mas já tinha ali o começo de Sidoff garoto o começo de Davi de Zionk todos pessoal que jogou muita bola na Holanda a Juventus que embora o Milan ganhasse tudo nessa época conseguiu um título internacional né mais uma vez a Inter de Milano essa vez com um ataque interessante com o Bergkamp o Sousa e o Esquilat e Totó Esquilat o Parma ganhando mais um título internacional Asprilha Isola e Thomas Brolin baita ataque também maravilhoso de jogar o Bayern de Munique de Papain e Klisman um ataque também fenomenal Papain já não tava mais no auge mas ainda assim é muito bom né o Schalke que não tinha praticamente nenhum conhecido dos dias de hoje mas o goleiro Alemã só para você ter a noção da defesa Thomas Link jogava muita bola a Olofton também muito bom e Mark Vilma disse um belga que jogava bem também a Inter de Ronaldo fenômeno já morando no ataque já morando maravilhoso né fazia gol de cabeça que era uma beleza e fazia gol também de pé também é muito bom muito bom muito bom e finalizando o Parma Super Parma aí de Asprilha Crespo Verón Dino Bajo Turran Carnaval Buffon baita time aí muito bom para quem joga e Galatasaray de Raje nosso glorioso Raje adorava esse meia romeno que jogou muito nas copas de 94 98 90 não lembro se ele chegou mas enfim era muito bom muito o técnico meia bom passando agora aí vamos agora outros times que eu coloquei que tinha que entrar né Maradona no início década 90 já tinha problemas com com drogas e tudo mas ainda assim era um super Maradona depois da Copa de 90 ele careca isola no ataque ali era muito bom esse time a Roma de Aldaí Bertoldi e Rudi Vola e Janine que era um meia italiano muito bom meia né a Torino de Casagrande e Lentini que Lentini chegou a ser um jogadores mais caros acho que jogador mais caro do início da década de 90 né teve depois um acidente de carro e enfim não teve uma carreira tão vitoriosa assim atrapalhou muito ele o Sampdoria de Rudi Gullit Mancini David Plath Djugovic baita Sampdoria também Vierkud Lázio de Paul Gasconi já não tava tão bem Paul Gasconi mas tinha Bocic Senhor e Casiaghi a Fiorentina que todos achavam que ia ser campeão com Rui Costa de Mundo Batituta e alguns times agora espanhóis o Deportivo La Coruña de Bebeto e Salinas e Fran Bebeto jogando muito jogando muito jogando muito jogou muito futebol na Espanha quem não quem puder ver os gols antigos aí era mata de fazer gols Bebetinho o Valencia de Mijaitovic Viola vice-campeão da campeonato espanhol e o Valencia que chegou a vice-campeonato da UEFA Champions League com esse time aí com Kili Gonzalez e Mendieta Mendieta bateu uma falta maravilhosa Claudio Jópez El Piojo jogava muita bola também agora dois times espanhóis ou dois times portugueses perdão o Benfica de Edilson e Canidia imagina esse ataque Edilson Capetinha e Canidia o encapetado era muito bom era muito bom esse ataque Edilson e Canidia nossa foi fantástico e o Sporting que tinha o Figo no início de carreira ainda menino né ainda tinha o Neybet ali que era o um zagueiro marroquino muito bom depois foi ser titular lá no Deportivo La Coruña por muitos anos o Balakov que era um meia é búlgaro putz grila cara muito bom e o Amunic também que era um pontinha nigeriano rápido pra caramba veloz e driblador gostava muito e para finalizar essa sequência o Glasgow Rangers que tinha Gascone mais uma vez eu sou fã do Gascone tinha que botar todo time dele aqui porque ele jogou muita bola e o Salenco que foi artilheiro da Copa de 94 não era tão bom foi fez cinco gols no jogo se eu não me engano contra Camarões Rússia atropelou o Camarões na Copa e ele ganhou destaque mas não era tão bom assim e aí descendo agora mais um pouco nós vamos para os times para a série A né a série A começou a década com o Sampdoria de Viale e Mancini jogando também muito esse todos dois faziam muito gol e eram muito bons né o Mancini mais técnico Viale mais trombador mas ainda assim muito bom aí o Super Milan de Gullit Radka Maldini Van Basten Baresi esse é um provavelmente também um dos melhores times da década esse estresse sequência do Milan aqui o terceiro time tem uma caidinha porque já sai algumas alguns jogadores né já teve a lesão do Van Basten aqui e tal mas ainda assim tinha uma zaga muito boa Desali Maldini Baresi era muito zagueiro de qualidade um absurdo esse time a Juventus consegue fazer que quebrar essa sequência com deixamos Paulo Souza não no meio de campo detonando tudo e lá na frente Roberto Baggio jogando como era bom Bagem e depois eu Mila mais uma vez consegue já com uma configuração diferente a Zaga continuava com Maldini Baresi no comando mas tinha ali Savicevic Roberto Bagem e Jorge Ueado um ano estupendo do do Liberiano né a Juventus 9697 Del Piero começa ali seus ainda novo menino ainda começa ali seus passos Del Piero e Zidane fazer uma dupla maravilhosa repete o título no final da década o Milan consegue esse título na última rodada se eu não me engano com o Bierhoff um alemão que fazia gol de cabeça bicho de todo rapaz a bola podia vir de qualquer jeito ele cabeceava era gol e a Lazio fechando a década aí com um super super time né de Vé de Véron Salas Sérgio Conceição ela tinha Ravanielli Bocsic Stankovic Sencini velho muito bom muito bom mesmo e aí entram agora os campeões da Champions League né o Red Star que era o Estrela Vermelha né um excelente time Jailovic Dugovic Prozinek que era muito bom sabe Cevich Pansevi também fazia gols Pansevi viu cara bom demais o Barcelona de 91 92 com aquele velho time que já mostrei lá de Laudro Pistoticovi o Marseille conseguiu seu título também apesar de ter sido desconsiderado como campeão francês ele foi campeão da Champions nesse ano o Milan que não era era mais aquele super Milan de Van Basten mas ainda assim conseguiu um título aí vem o Ajax maravilhoso que venceu o Grêmio lá na final do campeonato mundial né com Davide Sidorff, Fini Di, Overmask, Klaivet, super time a Juventus Del Piero novinho, Del Piero, Ravanelli e Vialli um baita ataque o Borussia Dortmund consegue esse título também meio que inesperado mas tinha uma zaga com Sam Mercúlio e Júlio César que tava um pouco mais velho já mas ainda assim ainda muito bom muito bom zagueiro e o Real Madrid voltando aos títulos da Champions League depois de muitos anos né consegue a vitória Roberto Carlos, Sidorff, Raul, Sávio, Sucer, Determi Jaitovi, Morientes, Timarço e o Manchester United que eu já falei aqui com um super meio-campo com o Roy Keane, Scholesk, Scholesk e Rennigz e para fechar o Real Madrid fico na o último campeão da década com Morientes, Raul, McMahon, Carembê, Hierro, Casilhas fez a sua atuação nessa Champions League também E aí agora vamos lá para os times sul-americanos, campeões brasileiros, Corinthians de 90, ótimo time aí também mas na verdade o Neto aqui jogou muito aqui, o goleiro Ronaldo pegou muito também mas na verdade não era um ótimo time eu fui muito longe, era um bom time, ótimo time era esse aqui, São Paulo 91 com Raí, Cafu, Miller, Macedo, Leonardo na lateral esquerda Antônio Carlos, Zago, Ronaldão, Zete, nossa aquele super São Paulo que a gente conhece o Flamengo uma surpresa aqui, não tinha um grande time assim né mas tinha ali o maestro Júnior né o vovô Júnior já com 38 anos se eu não me engano ficou bacana até o rosto dele aqui ó tá com os cabelos meio esbranquiçados vovô Júnior Palmeiras 93, 94, Super Palmeiras, talvez um dos melhores times da década, especialmente no Brasil com certeza Veloso, Zago, Kleber, Roberto Carlos, Serra Sampaio, Flávio Conceição, Zinho, Rivaldo, Edmund, nossa é vai aí muito bom né o Botafogo foi uma surpresa assim como tá esse Botafogo atualmente, Donizete, Tully Maravilha fazendo ataque maravilhoso Grêmio, o Grêmio de Paulo Nunes de Jardel, o cabeceador excelente o Vasco da Gama que começou aquela fase do Super Vasco de Edmundo, Pedrinho, Juninho, Ramon, nossa era muito, mas muito bom time mesmo o Corinthians foi bicampeão aqui com algumas pequenas mudanças, o primeiro ano teve Gamarra, o segundo ano já era Batata e Nê mas tinha chegada de Dida, então foi um dos maiores times da década também e aí os campeões da Libertadores, olha lá, o Olimpia com o Romerito, olha ele, Romerito, jogou muita bola pelo pelo Fluminense, né, na década de 80 e aí tava lá, campeão da Libertadores, o Olimpia com o Romerito de 90, tá, perdão aí pessoal, vou fazer a correção e o Colo Colo de 91, campeão também, né, com um time muito desconhecido aí, mas foi campeão, tá, tem que tá aqui o Super São Paulo de Tele Santana, Palinha, Miller, Raul, Cafu, Pintado, Dinho, né, maravilhoso o Vezes de 94, uma surpresa, Ituro Flores, Bassoaldo, Baceiras e Chilavé o Grêmio de 95, o Filipão aí, Jardel, Paulo Nunes, Carlos Miguel o River de 96, esse talvez seja o melhor time sul-americano da década, tá, que crespo, Francesco ali Ortega, Galhardo, Almeida, Estrada, Sorim, Ayala, Rivarola, muito bom, Medina Velho no banco, o Cruzeiro de 97, uma surpresa também, começou mal a Libertadores e acabou sendo campeão, Palinha, Marcelo Ramos, Wilson Gotthard, Dida pegando muito, pegou muito o Dida esse ano, mais uma vez o Vasco, praticamente o mesmo time, só que sem Edmundo e Evair, o ataque era Donizete e Luizão, né, considero inferior, porque Edmundo era muito melhor que esses 4, mas era um senhor ataque, o Donizete era muito bom jogador, o pessoal se esquece dele, mas era ótimo Donizete ou Pantera, e o Palmeiras de 1999 também, um baita Palmeiras com Alex jogando fino no meio de campo, era bom esse Alex, bom demais, ah, se batia uma falta maravilhosa, o Júnior Bairro tinha ido a Copa do Mundo, feito uma boa Copa do Mundo, Júnior lateral, foi campeão do mundo em 2002, Rock Júnior também tava ali, e pra fechar o patch, River Plate 90, os times campeões argentinos, River Plate de Batistuta, pra quem nunca jogou com esse time, esse time existiu, foi muito bom, aí vem duas sequências do New Orleans Old Boys, de Marcelo Bielsa, né, não tinha jogadores muito conhecidos, mas o Tata Martino, Pochettino, Gamboa, Beriz, eram jogadores que foram pra seleção alemã, ou alemão, argentina, River Plate 93, Zapata, Ortega, ainda menino, garoto, Ortega, uma face bacana dele também aqui, vou mostrar pra vocês, olha lá, Ortega ainda menino, o Independiente 94, Dior Suriaga, Gustavo Lopes, Diego Canha, bom time também, não era um grande time, mas era bom, né, o San Lorenzo, também foi meio com uma surpresa, né, o Vélez aqui, foi campeão 94 da Libertadores, e agora foi campeão 96, né, aí um Super River também, com o Galhardo, já sem Ortega, mas com o Galhardo, Francesco e com o Marcelo Salas, que o senhor ataque também, uma defesa muito boa com o Berizzo, o Dias, o Sorim, o Vélez, mais uma vez, o Super Vélez aí, da década de 90, e pra finalizar, o Boca Juniors era de Riquelme, ainda garoto, mas que jogava uma bola, mesmo nessa época aqui, com 21 anos, ele já era muito bom, cara, e tinha o Palermo, obviamente, fazia gol pra caramba, e o Esqueloto, então, valeu galera, esse foi o Pet aí, super campeões dos anos 90, e pra fechar, assim, na verdade, uma surpresinha aqui, que eu fiz pra vocês, coloquei aqui, ó, os jogadores nas seleções, então, vamos lá, seleção na Inglaterra, olha lá, eu peguei os jogadores que estão nesse Pet, e coloquei lá nas seleções, aí você vai dizer, ah, falta jogador aí, lógico que falta, tem jogador que foi um grande jogador, mas não conseguiu nenhum título relevante, ou não jogou em nenhum time muito relevante pra entrar no Pet, né, mas ficou bacana, eu gostei, né, olha lá, Dio KF, Zidane, a pessoa, Dio KF, Zidane, Cantona e Papam, no auge, cada um desses aí, nossa, na Alemanha, né, a Alemanha conseguiu até esse time, quase que, praticamente, jogou junto, essa do Bierhoff, que foi mais no final da década, então, tem todos esses jogadores aí, olha essa Itália aqui, Vieira e Baggio no auge, Dinu Baggio, Maldini, Baresi, Bergo, Mizenga, espetacular, né, então, fiz essa graça no final e colocando os jogadores na seleção, só você baixar o Pet agora aí, jogar e se divertir, olha só aí, ó, o Brasil, né, de Aldair, Jorginho, Roberto Carlos, Mauro Silva, misturando várias gerações, Romário de 94 com Ronaldo de 98, Piri aí com isso, e Rivaldo de 99, então, assim, super time, né, olha o overall que deu o atacante, 96, cara, é um absurdo, a Argentina deu 88 aqui com Claudio Lopes e Batituta, mas deu 92 no meio-campo da Argentina, Maradona, Simeone, Verão, Redondo, Zanetti, nossa, é muito gostoso de jogar esse Pet anos 90, pra quem curte vai se divertir bastante. Valeu, amigos, o vídeo ficou bem longo, mas eu queria dar essa explicação pra vocês sobre os times, tá, um pouco de conteúdo a mais pra quem for jogar até aquela pitadinha de, ah, esse era o time de fulano, esse era o time de outro jogador que eu gostava e por aí vai. Forte abraço, tamo junto! Forte abraço, tamo junto!